E quem colocou o povo pra dançar aqui em Caruaru foi a paraibana Lúcia Alves. Ela cantou grandes sucessos do forró, como Feira de Mangáio, Paraíba e Sebastiana. Além, é claro, de mostrar suas grandes habilidades como instrumentista. Lúcia tocou acordeon, violino e até guitarra. Vamos então conferir o show de Lúcia Alves aqui na TV Brasil e TV Pernambuco, no País dos Arraiás. Lúcia Alves 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 Vem do jeito que quiser Sem você eu não teria Vou te envolver para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Quem sabe canta, vem comigo! Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Sem você eu não teria Motiva algum Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem comigo, caro, aru, eu quero ouvir! Vem que eu te quero amor Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Que eu te quero amor Você efectivar Temas vs Ji-Jura Insultar Ao seu ego peripher Comicans Dem As causa Também Ah Sele Também Afil Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí